Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, povo do Maranhão, nesta oportunidade eu venho destacar que nesta sexta-feira no município de Estreito terá um evento muito importante, que sinaliza na contramão do que está acontecendo hoje no Brasil. No Brasil percebe-se um desmonte dos investimentos na educação. O contingenciamento do orçamento das universidades federais, dos institutos federais e aqui no Maranhão algo que nos dá uma esperança. Nesta sexta-feira o governo do Estado receberá da Prefeitura de Estreito um prédio e ato seguinte, daqui a alguns meses, será inaugurado o campus da Uema Sul no município de Estreito. se abrirá mais uma, um polo importante, um campus importante da nossa Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, a Uema Sul. E faço questão de destacar o protagonismo do prefeito Cicim, onde a Prefeitura construiu este prédio totalmente, um investimento em torno de 6 milhões de reais. e lembro que cerca de dois anos atrás, mais de dois anos, o prefeito Cicim esteve em meu gabinete solicitando apoio, dizendo que estava com o prédio em andamento, em construção, e queria doar, a Prefeitura gostaria de doar aquele prédio para uma instituição pública, para que se implantasse então o ensino superior público, gratuito, no município de Estreito. E à época, fui com o prefeito Cicim, com o reitor da Uema, professor Gustavo, fui com o prefeito Cicim, com o reitor da Ufma, à época, reitor Natalino Salgado. E ali foi apresentada toda aquela perspectiva que o município estava construindo. Diga-se de passagem, algo que eu posso dizer inédito. A Prefeitura construiu um prédio completo, um investimento em torno de 6 milhões de reais e doar para o governo do Estado. E à época, tanto a Ufma quanto a Uema, se agradaram demais do projeto, mas disseram naquele momento não ter condições de avançar e receber e fazer o compromisso de instituir o ensino superior naquele município. Foi quando chegou a esta casa o projeto de lei de criação da Uema Sul. E eu tive a satisfação de ser relator desta matéria. Imediatamente dialoguei com o governador da intenção da Prefeitura de Estreito, do prefeito Cicim. E o governador falou, diga para ele entrar com o protocolo de intenções aqui junto ao governo do Estado. Quando falei para o prefeito Cicim, no outro dia já estava protocolado. E assim, houveram os diálogos. Quando da aprovação do projeto de lei que criou o Uema Sul, as tratativas foram se iniciando, quando a reitoria tomou posse, o diálogo foi avançando e a Prefeitura continuando a obra, continuando a obra. Depois passou pela Câmara de Vereadores, que unanimemente aprovou, deputado Edivaldo, o simbolismo do ensino superior de um campus permanente naquela região é muito forte. Estreito, uma cidade de seus 40 mil habitantes. E ali perto, Porto Franco, São João do Paraíso, Campestre, Lageado Novo, até mesmo municípios do Estado do Tocantins terem essa oportunidade do ensino. Porque antes, eu acompanhei muito, porque quando dava aula no cursinho, eu recebia diariamente alunos de estreito que faziam o cursinho para depois ingressarem na universidade, todo dia tendo que andar a mais de 250 quilômetros para chegarem até Imperatriz e quando terminava a aula, 10h30 da noite, pegar uma van ou um ônibus e voltar para a sua cidade. A dificuldade. Isso traz uma consequência muito grande, que é também o distanciamento da família. Geralmente, quando o jovem passa no vestibular e vai fazer o ensino superior em outra cidade, geralmente ele já fica por lá e se separa de sua família e separa os vínculos com a sua cidade natal. E ali, essa presença do ensino superior em estreito, que começará com quatro cursos, três licenciaturas e o bacharelado em agronomia. É algo muito forte. E digo mais, é só o começo de uma grande jornada de fortalecimento das oportunidades para o povo de estreito e de toda aquela região. E eu faço questão de parabenizar a prefeitura de estreito, na pessoa do prefeito Sissim, de toda a Câmara de Vereadores, que apoiou esta iniciativa. De parabenizar o governo Flavio Dino, na pessoa do governador Flavio Dino, da reitora da UEMASUR, professora Elisabeth Fernandes, por acolher este projeto. O prédio, eu tenho certeza, deputado César, que o prédio doado, ele antecipa vários anos do que teria que se iniciar um investimento no momento difícil que se tem. O prédio, ele antecipa. Mas o Estado chama para si também uma responsabilidade importante de implantar, de manter, de garantir a qualidade do ensino superior naquele município para estes jovens que tanto precisam. Será muito importante. eu tenho convicção em dizer que estreito nunca mais será a mesma. Investimentos importantes chegaram na cidade, passaram, mas este investimento é algo que não vai passar. Este investimento, ele vem para ficar, para mudar a realidade, para trazer independência cada vez mais das pessoas e é algo que fortalece a cidade, que fortalece a região, que fortalece o nosso Estado. eu digo isto justamente, presidente, no momento em que o governo federal corta investimentos da educação, no momento em que o governo federal nesses últimos dias anuncia contingenciamento, corte no orçamento do IFMA na ordem de 38%. da UFMA, um corte absurdo. E eu fico pensando como a universidade vai conseguir garantir a qualidade do ensino, da pesquisa e ainda pensar na extensão com o orçamento cortado na ordem dos 30% e assim varia de universidade para universidade. eu vejo aqui em São Luís obras paralisadas da UFMA a exemplo da biblioteca. Eu vejo em Imperatriz uma obra que não foi realizada, que precisava ser feita do campus do centro de Imperatriz, foi até desmanchado o prédio que era de madeira e ficou de construir e o dinheiro não chegou e agora reduz-se ainda mais o orçamento. eu vejo em Balsas um campus que não foi terminado. Qual é a perspectiva do ensino superior da rede federal? E na contramão disso tudo, o governo do Estado, na parceria com a Prefeitura do Estreito, vão garantir abrir as portas da UEMA-Sul para toda aquela população. Traz uma esperança na contramão do que vemos hoje no Brasil de cortes, de contingenciamento, de congelamento de orçamento e do financeiro, o governo do Maranhão juntamente com a Prefeitura de Estreito conseguem concretizar essa esperança e na sexta-feira o governo do Estado através da UEMA-Sul, vice-governador Brandão também estará lá e vários secretários do Estado, meu amigo Sabino. Conclua, deputado Marco Aurélio. concluirei, presidente. Estarão lá em Estreito recebendo este prédio. Passo seguinte, será equipado e dentro de poucos meses será feito o primeiro vestibular e aí sim, vida a este campus, vida a este prédio, o ensino se concretizando e as realidades da população da nossa região mudando cada vez mais. Muito obrigado.